E aí rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem? Novo vídeo e hoje eu queria falar mais um pouco sobre o caso do Jack Sparrow, vulgo Johnny Depp. Ou ao contrário, vai saber. E assim, eu já falei bastante sobre esse caso e os absurdos que a Amber, no caso a ex-mulher dele, disse. Então, agora eu queria focar mais em algumas zoeirinhas e críticas muito loucas que fizeram sobre o caso. Começando aqui com o meu canal de animação favorito, que sempre mostra a verdade por trás das câmeras. O Mitch Canyon, que fez um vídeo dedicado para o caso. Olha lá. Eu sempre me surpreendo com os traços que ele traz para os vídeos dele. Simplesmente não tem como não me surpreender. Mas para quem está por fora, a ex-mulher do Johnny Depp acabou com a vida dele. Acusando ele de um monte de coisa absurda e totalmente fora da caixinha. Isso sem nenhuma prova de porcaria nenhuma. Onde por mais tóxico que o Johnny Depp tenha sido na relação. Ele tem um monte de prova de que a Amber foi mil vezes pior. Ou seja, era uma relação bosta. Mas ela era aquela que mais ferrava com tudo. Complicado, hein? Se eu gostasse de homem e tivesse com o Johnny Depp, eu veria o Jack Sparrow ali. Então eu veria ele como se fosse uma coisa meio fantasiosa. E é por essas e outras que eu jamais me relacionaria com personagens muito marcantes. Tipo, sei lá, Harry Potter, Hermione, Edward do Crepúsculo, Jack Sparrow. Simplesmente parece que os atores viraram os personagens da minha cabeça. Quer dizer, eu assisto o Batman e fico, ih, olha lá o Edward. Nossa, manos e manas. Olha o desenho dessa Amber. O Mitch Cannon conseguiu mesmo trazer a menina pra esse negócio. Basicamente, é ela ali, véi. E é uma pena que o Johnny tenha se ferrado, mas esse julgamento foi engraçado. Quer dizer, a menina literalmente fez o número 2 na cama dele. Que merda é essa? Literalmente, que merda é essa? Como não ri disso? Ao menos não deve ter sido engraçado pra ele. Porque, assim, quando a sua garota faz isso com você, pode ter certeza de que ela tem sérios problemas. Que voz grossa, mas, é, acho que eu ficaria tipo assim nesse julgamento também. Como isso vai tão longe com tantas provas indo contra a Amber e praticamente nada indo contra o Johnny? Mas eu também, às vezes, esqueço que justiça pública é uma piada. Só que, o que eu quero saber mesmo é dos Piratas do Caribe. Vamos lá, Johnny, volta pra Disney logo e faz Piratas do Caribe. Pior é que, pra quem vê de longe e não conhece o caso, fica parecendo que a animação tá meio exagerada. Mas foram umas coisas desse nível aí. Quer dizer, eu acho de boas fazer uma brincadeirinha ali na hora H. Só que ela tava em outro patamar em relação ao que é ou não uma brincadeirinha. Verdades Lovecraftianas. Que porcaria é essa? Ao menos pesquisando, aparecem uns bichos aquáticos. E, pelo jeito, tem a ver com o Chulu, que seria aquele monstro gigante. Tem até jogo de RPG de meses inspirado nele, mas, ok, ela via ele como um monstro de água e tinha pira nisso. Pelo jeito, como se ele fosse realmente isso e não só de brincadeirinha. O pior é como isso ainda é plausível e coerente com as coisas que ela disse na vida real. Realmente, não importa quantos filmes ele faça, não tem como esquecer o Jack Sparrow. Esse é definitivamente um personagem que vai ficar marcado pra sempre, ao menos por muito tempo. Jack Sparrow, geral só pensando no Jack Sparrow. Mas, é foda, eu concordo com eles, não dá pra levar esse julgamento a sério, já faz mó cota. Eu diria que desde o interrogatório da Amber, onde ela falou das atrocidades que ela fez e as coisas sem sentido, onde uma galera ficou rachando o bico no tribunal. E, na moral, não tinha como não rachar, só acabem logo com isso e deem o jeito do Jack Sparrow voltar. Pior que, o que ela tem contra ele é que ele bebia pra afogar as mágoas e batia objetos tipo portas de móveis. Mas, eu acho que dá pra entender quando a gente leva em conta que ela meio que tirou um pedaço do dedo dele e coisas do tipo. Quer dizer, com certeza o que ele fez de ruim, que sim, é estressante, não chega nem perto do que ela fez de ruim. Pois é, né? Ela destruía ele. Aí ele fazia alguma coisinha em resposta bem mais de boas e aí pronto. Ele era o monstro da história que fez um monte de absurdo. É nessas horas que a gente vê como uma falsa acusação vira uma piada de mau gosto quando a outra pessoa tem provas e consegue se defender. Aê, finalmente justiça pro nosso querido Jack Sparrow. A moral, tem que ser maluco pra ficar do lado da Amber depois de toda a merda que ela fez? Nem o Nelipe Feto tá. Se o Nelipe Feto tá sendo sensato da história, mostrando argumentos, a gente para pra ver. Calma aí também, eu acho que tá meio exagerado isso aí. Provavelmente deixar ela mofando por uns anos já seria suficiente. Apesar de que eu duvido muito que isso aconteça. Ela destruiu a vida do cara, provavelmente enfraqueceu a palavra de várias mulheres que passam por situações realmente zoadas. E, ainda assim, é bem provável que ela vai ficar de boassa. Pior que, eu entendo que os advogados da Amber não tinham muito com o que trabalhar. Mas, convenhamos que eles eram batatas. Pelo jeito, teve um que protestou contra a própria Paula quando viu que mais ia atrapalhar do que ajudar. Foi, simplesmente, um show de horror, o treco. Amber, foi tarde. Seria engraçado se esse treco acabasse desse jeito, mas é o mínimo que eu espero. Afinal, esse é o Jack Sparrow. A gente não pode deixar o personagem partir assim do nada. Ah tá, que susto. Eu tava achando que eles iam chegar, tipo, os zumbis e desmembrar o Jack Sparrow, mas agora sim. Pronto, pronto. É disso que o povo precisa. A gente precisa do Jack Sparrow. Ok, ok, mas não adianta. A Disney pode não querer e o Johnny Depp pode não querer, mas a gente quer o Jack Sparrow. E eu, com certeza, tô torcendo. É pela vontade do povo aqui. Bora, Piratas do Caribe 6. Mas, vamos ver o segundo vídeo que eu queria comentar. Pelo jeito, fizeram um Jason Mamoa brotando no tribunal só de troll. Ou seja, o cara que fez filme com a Amber, vulgo o Aquaman. Parece impactante falar isso. Eu sou o Jason Mamoa. O nome dele realmente combinou pra nome de artista. Quer dizer, eu chego no lugar falando, eu sou o Gabriel dos Santos. Olha isso, que nome meme. O que mais tem por aí é Gabriel dos Santos. Isso ficou muito bom. E o pior é que o Jason Mamoa nem tem nada a ver com essa relação aí dos dois. Imagina, você tá de boas e te chamam pra depor porque o seu colega de trabalho fez merda com a mulher dele. Nada a ver, né? Trabalhavam de faxineiros. Mas é real. Direto em filme, advogado faz umas perguntas óbvias mesmo. Só não sei como não fazem o pessoal responder assim. Quer dizer, se eu sou a testemunha da história, eu ia responder de um jeito bem zoado, eu acho. Eu quero nem imaginar o que vai sair daqui, mas do jeito que ela é louca, eu não duvidaria de nada. Por que? O que aconteceu? Bem, a Amber e eu andamos no pool gravando uma cena, e foi apenas os dois de nós. E ela me ligou no ar e disse, olha aquele beijão branco. Conhecendo a Amber, acho que já sei do que ele tá falando aqui, mas continue. Então, o que parece ser o problema? Eu não estou seguindo. Nenhuma vida na água seria computarizada, e isso não era branco. É, definitivamente é o que eu tô pensando. Eu não entendo, então, o que foi? Ah, bem, foi, ah, shall I say, Amber's turn? Sabia, se ela faz isso na cama do Johnny Depp, por que não na piscina? Ele perguntando se o cara tirou foto do cocô da outra, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Se eu fosse a Ember, eu acho que o pior de tudo seria levar a fama de cagona em cima disso, hein? Claro que esse vídeo é uma montagem fake, mas ficou muito boa. Dá pra ver que o pessoal não tá mais levando a sério esse treco mesmo. Ao menos serve de lição pra Ember parar de fazer merda, se é que vocês me entendem. Mas fica a crítica aí pra ela, valeu mais um por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo.